A leitura da questão de hoje que diz assim, no MS Word, o Microsoft Word, é possível em documento em edição atribuir ao texto e a títulos das partes, capítulos ou itens, uma configuração padrão, como numeração, tamanho e tipo da fonte. Essa função está disponível na opção da guia página inicial do Word, letra A, fonte, letra B, numeração, letra C, layout da página, letra D, estilos e a letra E, parágrafo. E aí, pessoal, onde está esse recurso citado ali que congrega tudo que está citado ali em um único recurso? Vou mostrar para vocês aqui, nós vamos abrir o Word, já está aparecendo na tela aqui, e eu vou digitar um texto qualquer a princípio aqui, vamos digitar aulas, certo? Bem, digitei o texto aulas ali, vou aumentar um pouquinho o nível do zoom, e agora eu gostaria de que o Word entendesse que esse texto aulas é um título do meu trabalho. Então, eu posso selecionar esse determinado texto, e observa que aqui dentro da guia página inicial do Word, nós temos um grupo chamado estilos. E aqui tem à disposição, vou mostrar para vocês, diversos estilos que a gente pode utilizar, inclusive estilos ligados a título, como por exemplo aqui, título 1. Então, eu clico aqui, e acabei de indicar para o Word que aulas é um título do meu trabalho. Perfeito, então agora eu pressiono o Enter, percebe que quando eu escolhi esse estilo título 1, ele botou a fonte num tamanho diferente, a fonte 16, a fonte Calibre Light, botou na cor azul, e agora quando eu pressiono o Enter, ele volta para o estilo normal, que é a fonte Calibre, tamanho 11. Bem, vamos fazer um outro exemplo aqui, eu continuo digitando meu texto agora, digito, digito meu texto, e eu resolvi agora criar um novo estilo. É possível criar um novo estilo? É sim, pessoal, a gente pode clicar aqui, nesse ícone que aparece no canto inferior direito dos estilos, e aqui aparece a caixa de diálogo estilos, e aqui o usuário pode, a qualquer momento, clicar para criar um novo estilo. E quando a gente cria um novo estilo, a gente pode dar um nome para esse estilo, vou chamar de Veon, a gente pode escolher as características, por exemplo, vou botar a formatação de fonte negrito, itálico, sublinhado, vamos colocar aqui o tamanho de fonte 26, vamos colocar centralizado, podemos aplicar, percebe, muitas formatações, porque aqui tem a parte formatar, que a gente pode aplicar formatações de fonte, de parágrafo, a gente pode escolher inúmeras formatações que a gente pode aplicar para aquele estilo. Então eu deixei o meu estilo com essas formatações e vou dar ok. Aí pronto, ele já colocou ali o estilo Veon na lista dos estilos, e agora eu vou digitar ali aulas também nesse estilo Veon. Aí eu vou digitar agora o meu próximo texto aqui no estilo normal, então vou voltar ao estilo normal e continuo digitando. No momento que eu desejar usar o estilo Veon, basta clicar aqui no estilo Veon, aqui na guia página inicial em estilos, que ele volta a colocar toda aquela formatação do estilo Veon. E uma coisa interessante, se por acaso o usuário usou muitos textos com o mesmo estilo, e depois ele precisa modificar essas formatações, basta modificar a formatação do estilo, que todo texto que tem aquele estilo muda automaticamente. Quer ver? Vamos fazer o teste aqui. Então eu vou clicar no iconezinho aqui do grupo estilos, aí aparece ali o estilo Veon e eu quero modificar, eu clico nessa setinha e peço para modificar esse estilo. E ali na minha modificação eu vou colocar que eu não queria a fonte 26, que eu queria a fonte maior ainda, eu queria a fonte 36, e que eu não queria centralizado, que era o alinhado à esquerda e sem o sublinhado. Bem, agora quando eu der ok, olha lá, tanto aulas quanto curso, que eram as palavras que eu tinha no estilo Veon, tiveram automaticamente a sua formatação alterada, porque eu modifiquei o estilo, e quando a gente modifica um estilo, todos os textos que têm aquele estilo sofrem a mesma modificação de uma só vez, o que economiza muito tempo na formatação de um documento. Então, voltando ali na questão, quando a questão disse, no Word é possível em um documento em edição, atribuir ao texto e a títulos das partes, capítulos ou itens, uma configuração padrão como numeração, tamanho e tipo da fonte, essa função está disponível na opção guia página inicial do Word, chamada estilos, que nós temos aqui na letra D de Dinamarca, que de fato é a resposta da questão. Sempre lembrando que estilos são configurações prévias para formatações de fonte, de parágrafo, como eu fiz ali, mudei o alinhamento do texto, é uma formatação de parágrafo, mudei negrito, itálico, sublinhado, isso é uma formatação de fonte. Então, essas formatações, tanto de fonte, quanto de parágrafo, ou até numerações que eu posso aplicar, isso a gente descreve nos estilos, e aí escolhe aquele estilo e aplica tudo isso de uma só vez. Então, sem dúvida nenhuma, a resposta D de Dinamarca para essa questão. Valeu, pessoal!